A CIDADE NO BRASIL 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 Vai tirar o terceiro e em vez de mim Que curta o resto que sempre juntos No dia de amanhã, o lugar vai ficar Vai virar o início da rebelião Esqueci no limite, é que o sol Que faz curta, vida com estudo escura Esqueci na mesma noite O verbo uma aldeia que te segura E aí E aí E aí E aí E aí Vai ficar um rádio Lá de eu do velho Pusado do peito Vou ser um sujeito pra ver De fuga Lá de eu do recerto Pusado do peito Pusado do jeito Pusado do peito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL